No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Hum, é gato da copa. Olha lá no fundo, estão trabalhando, terminando a obra, mobilidade urbana, tudo bonitinho, estão calçando, com calçada no meio, vai ter pista de bicicleta, então o negócio está andando. Você pode ver que está andando. Na verdade está andando, mas não está andando muito não, porque esse aqui era para ser entregue em 2013, né? Não, compadre, mas está entregando, nada de ser pessimista, compadre. Vamos lá com isso então. Vamos lá então. Então você acha que está tudo a vento e poupa, tá? Está tudo, beleza. Está andando que nem... Até no moinho, está tudo moído já. Hum, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Na verdade, aqui é uma obra de extrema, de extrema importância para a população de Guilherme. Aí ó, de vento e poupa. Olha aí, mostrei, compadre. Qual é, compadre, o que é que foi? Não sei, compadre, acho que errei o caminho aqui, compadre. Errou? É. O que é? Não, aqui é seguindo a obra aqui do Parque do Barbado. Ah é, seguindo? É, ela vai lá na Arquimédio Pereira Lima, na cidade do Guilherme. Ah, não é que é aqui então? Não, não tem mais. Eu falei para você... Aí... Ai, 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 compadre, e aí? E aí, compadre? E aí, compadre? De repente só os pedacinhos que estão assim para terminar, né? Será, compadre? É, o porco ali, meio largadinho. Está meio largadinho aqui, mas a passante ali está bom, compadre. Vamos embora, vamos andar aí, compadre. E aí, compadre? Não tem mais de uma vez, cara no muro, bati com a cara no muro. Acreditei, vi lá bonitinho, cheguei aqui, está feinho. Ah, se não tem jeito, o outro... O que eu te falei? Ah, compadre, eu acreditei, né? Acreditou, né? Acreditei, compadre. Mais de uma vez, acreditei. Essa obra era para ser entregue em 2013. Ah, 13, 14, 15, já vamos para... 16. Já vamos para 17. Tem 3 anos. E ela está alçada em 28 milhões. A extensão dela é 1.700 metros. Teria ciclovias. Projeto muito bonito, iluminação. Bacana. Ela liga, desafogaria o trecho ali da Fernando Corrêa. Sairia aqui na estrada do Moinho. Pelo que você viu aqui, esse trecho aqui, você acha que é entregue? Ah, não vai pescar esse bagre. Esse bagre vai ficar ensabuado mesmo, né? Já estou falando, não vai conseguir pegar esse bagre. Não vai. Nem que é vacatuxa. Não vai. Digamos a seguinte conclusão aqui para vocês telespectadores aí do Rufando Bomba e do resumo do dia. Aqui parece que tem duas obras. Duas. Uma Avenida Parque do Barbado, lá no começo. No começo, é bonitinho. Tá bonitinho. É, tá andando assim. Barbado, gostosinho. Tá andando lá, VLT. Tá andando lá, VLT. Tá andando lá, VLT. E esse outro pedaço aqui, tá caminhando para ser Avenida Parque do... Bacro e Saboado. Ê, Mato Grosso. Ó o Bacro e Saboado. Ó o Bacro e Saboado. Ó o Bacro.